FESTA EVENTOS FESTA EVENTOS FESTA EVENTOS A gente se deu certo Nossos clientes são muito satisfeitos Foi muito bom Foram duas semanas Estamos fechando com chave de ouro É isso aí Por isso que a FM Cidade 97 É sempre em primeiro lugar Em todo lugar Gabriel, você é campocrandense? Eu sou um campocrandense Daqui do Rio É um time de se. do Mato Grosso do Sul, tô muito feliz com a receptividade do público aí, a gente fez realmente um grande show, um grande espetáculo junto com a galera, foi bem bacana, um carinho enorme, eu fiquei, tô muito feliz, de verdade, tenho certeza que a gente só vai vir aqui cada vez mais, com o maior público, com a galera vindo pra cima, tô realmente sem acreditar com o que a galera fez hoje aí com a gente. Mas hoje você não mora mais em Campo Grande? Não, não, eu nasci aqui bem pequeno, fui pra João Pessoa, no Nordeste, mas acho que essa mistura legal do Nordeste, com o Campo Grande, com o Mato Grosso do Sul, resultou nesse trabalho que a gente tá fazendo no Brasil inteiro, né, veio a música Jennifer, abriu portas, muito legal pra gente, e o Brasil agora abraçou de uma maneira bem especial e abriu as portas, a gente tá mostrando nosso trabalho, o que a gente fez antes de Jennifer e agora, depois de Jennifer, tem muita coisa bacana, o ano tá só começando, tem muita novidade pra galera mostrar. Legal, então a última pergunta pra encerrar, será que ele usa o Tinder ou não? Não, nunca usei o Tinder, foi só pra música, a minha mulher tá até aí, graças a Deus já deu certo, não precisa de um Tinder, mas a galera pode usar, acho que o aplicativo de relacionamento é muito bacana pra galera encontrar novas pessoas e começar um relacionamento legal, uma conversa e se conhecer melhor. Bacana, sucesso pra sua carreira, meu jovem. Tamo junto, obrigado a cada um de vocês, e tamo junto, quando tiver por aqui, é só vir que a gente bate papo, legal. O nome dela é FGV, e eu encontrei ela no Tinder, mas ela faz umas paradas, e eu não faço com você. Ao meu lado a Rafaelle, que é coordenadora de marketing do Forte, e tá prestigiando o camarote da FM Cidade e da TVMS Record. Queria que você me falasse como é que tá sendo as noites aqui da Expo Grande. Todas as ações foram muito boas, e esse ano a gente tá com parceria com a Rádio Cidade, como é uma tradição a Expo Grande, já vem há muito tempo acontecendo, nós do Forte queremos participar sempre, tá do lado do público. Então nós fizemos parceria com o camarote, e tá super show, tá muito bom, grandes eventos. Estou aqui no camarote da FM Cidade, estou com o Wagner e com a Fernanda. E saber, Wagner, como é que é essa parceria da tua empresa com a FM Cidade? Nós temos uma parceria há vários anos já com a Rádio, há muitos anos, né? E hoje é a Rádio em destaque, né? A Rádio mais em destaque em Campo Grande, a melhor rádio, então a gente tem essa parceria com eles há muitos anos já, sempre firmes e fortes com eles aí. Legal, e vamos saber da Fernanda, como é que ela tá achando o show e o camarote aqui? Ah, o camarote é maravilhoso, sem palavras, a recepção deles, a estrutura, tudo muito legal, eles mimam bastante a gente aqui. E o show também, hoje a gente tá na maior expectativa aqui, tá tudo ótimo. É isso aí, vamos continuar circulando aqui pelo camarote. Atitude 67, vamos passar rapidão aqui, uma retrospectiva 2016, vocês se encontram, reencontram e resolvem partir para um lance profissional. É, a gente nunca se deixou, né? Nunca nos separamos, mas em 2016 a gente resolveu ir para São Paulo em busca desse sonho e graças a Deus, abençoou, né? Com certeza, e por que Atitude 67? Cara, assim, uma atitude é porque a gente nasceu aqui, né? É uma terra predominantemente sertaneja e a gente resolveu fazer samba, misturar com rap, então a gente colocou a Atitude pra mostrar essa coragem, assim, de fazer um som mais diferente numa terra de sertaneja, assim. E o 67 foi logo quando a gente mudou para São Paulo, que a gente, todo mundo tinha o telefone 67 ali, aí todo mundo contratante, os amigos, ah, qual que é o seu telefone? Você colocava 67 e dava o número. A galera já começou a falar por lá, ah, rapaziada do 67 e tal, daí a gente colocou a Atitude 67. Aí eu fico, quem que beijou a Anitta? Foi marketing, foi combinado ou foi uma Atitude? Atitude, é isso que a gente representa, né? Atitude. Na hora ali, foi uma brincadeira de momento e a rapaziada me desafiou e ela já estava fazendo uma brincadeira no momento ali, falando que ela queria beijar alguém, lá, 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 e aí eu aceitei o desafio. E foi um beijo de língua, não? Um beijo de língua. Beija bem? Ah, não posso falar. Cara, como é que é conviver com tanto homem, assim? Vai falando aí. Cara, a gente é irmão desde moleque, né? Então, pô, nós somos os melhores amigos desde que a gente se conhece por gente praticamente, então, a gente briga como irmão, se ama como irmão, então é muito bom, né, cara? Nossa convivência é ótima e graças a Deus a gente só está melhorando isso, é uma experiência ótima mesmo. Só vem crescendo e vamos saber desse jovem aqui, qual o grande desafio da Atitude 67? O desafio é continuar fazendo música boa e que toque o coração da galera, porque esse é o nosso intuito, é que a música chegue através do nosso timbre, do nosso swing, através da câmera ou do microfone, ou até sem eles mesmo, pode ser ao vivo e que toque vocês, porque a música, ela não simplesmente toca, ela toca, né? Então, esse é o verdadeiro desafio. Sentimento. Deixa eu passar para o lado de cá e saber, e saber uma coisinha com você aqui. Santo de casa não faz milagre, mas parece que esse ditado não serviu para vocês, né? Pô, a gente só tem a agradecer de estar em casa de novo aí, né? Voltar para Campo Grande, nosso berço e jogar em casa é muito mais gostoso, né? Pô, encontrar família, olhar para o canto do palco, ver os irmãos do lado, ver a mãe, ver o pai, ver a avó, ver a tia, ver os nossos irmãos de infância que cresceram com a gente, brincaram com a gente. Então, é o mais gostoso que a gente tem, né? Chegar aqui e a gente está esperando que essa galera seja descansada, porque o negócio vai ferver. Legal. E para encerrar, vamos lá, voltando em 2016, tomaria essa atitude de novo? Voltando a 2016? Rapaz, eu acho que aqui ninguém tem dúvida disso, a gente voltasse lá em 2003, quando tudo começou, a gente fazia tudo de novo e viver o que a gente está vivendo, essa experiência. Acho que se acabasse hoje, a gente já estava realizado, de tudo que a gente tem acontecido com a gente, da nossa música ter atingido tanta gente, a gente poder ter levado um pouquinho, né? Um 67 aí para o Brasil inteiro, é muito orgulho para a gente poder fazer isso. Então, faria tudo de novo e novamente exatamente como a gente fez. Bacana, então vamos curtir o show do Atitude 67. Música É isso aí, e eu te vejo num próximo vídeo aqui do canal do Festas e Eventos. Festas e Eventos Festas e Eventos Música 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 Música